Olá, hoje é terça-feira, dia 10 de outubro, começa agora mais uma edição do Alesk em dia com um resumo dos principais acontecimentos do parlamento catarinense. Em uma reunião de líderes realizada nesta manhã na presidência, os parlamentares decidiram acelerar a tramitação de um projeto de lei de autoria do então deputado Jerry Consoli do PSD. Há matéria das seguranças jurídicas prefeituras para que os municípios não atingidos por catástrofes naturais possam auxiliar os que precisam com servidores, máquinas e outros equipamentos a serem usados exclusivamente para a recuperação dos estragos. O projeto tem emenda substitutiva global do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Camilo Martins. Nós estamos com muitos municípios ainda em estado de emergência ou estado de calamidade. Muitas vezes aquele prefeito que quer ajudar o município vizinho, muitas vezes o advogado da prefeitura diz Ah, o senhor vai fazer isso. Lá no futuro o senhor pode incorrer numa lei, numa ação de improbidade, ter que devolver os dinheiros investidos do município da cidade A, porque está ajudando o município da cidade B. E isso traz a segurança jurídica e dá conforto para que o cidadão realmente atingisse. Ainda nesta manhã, as Comissões de Assuntos Municipais e de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto. A Comissão de Assuntos Municipais e de Trabalho, Administração e Serviço Público realizou uma reunião conjunta para aprovação da matéria que deverá ir a plenário ainda nesta tarde. Como o deputado Volney Weber conseguiu a aprovação de uma emenda para autorizar os municípios a emprestarem máquinas, também para o governo do estado, a matéria precisou ser novamente aprovada na CCJ. Eu entendo que em muitos casos, as estradas estaduais, por exemplo, que cortam os municípios, os equipamentos dos municípios estão muito próximos do ocorrido. Então, e quem está ali é os seus munícipes, é as pessoas mais próximas, tem que haver escoamento de produção, tem que chegar aos insumos, tem que as crianças voltar da escola ou ir para a escola, as pessoas procurarem saúde. E quando existe ali um desmoronamento de um barranco ou uma cabeceira de ponte ou coisa parecida, até o estado chegar lá com equipamentos que tem que contratar terceirizados, tem que firmar contratos e tal, o município, através dessa emenda, essa subemenda proposta por mim, o município pode agir porque já está autorizado. Também na manhã de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei de autoria do governo do estado que visa suspender os prazos decorrentes de intimações das partes e de advogados. A suspensão dos processos e procedimentos administrativos no âmbito da administração pública estadual ocorrerá entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, correspondentes ao período de férias. A proposta é decorrente de uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil do estado de Santa Catarina e foi relatada pelo deputado Ivan Nats, do PR. A Ordem dos Advogados do Brasil procurou o governo do estado, através do nosso mandato, para que se apresentasse aqui à Assembleia Legislativa um projeto de lei que suspendesse os prazos dos processos administrativos no mesmo calendário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O governador sensibilizado com essa matéria apresentou o projeto de lei nesse sentido. Então, quando o Tribunal de Justiça suspender um prazo, automaticamente estará suspenso também nos processos administrativos. Isso porque muitos advogados ficavam impedidos de realizar, por exemplo, suas férias, porque os prazos administrativos não eram suspensos no administrativo e eram suspensos no Poder Judiciário em geral. O colegiado da Comissão de Assuntos Municipais se reuniu nesta manhã e debateu as ações da AMESC, a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, que completou 44 anos em setembro. Durante a reunião, Almide Silva da Rosa, prefeito de Santa Rosa do Sul e presidente da AMESC, citou as importantes obras realizadas na região e as ações para diferentes setores e municípios. A comissão também debateu os impactos sofridos na região do extremo sul do estado por conta das chuvas. As previsões que estamos fazendo, mantemos contato com a Defesa Civil, o Coronel Armando, o Coronel César, também nos passando informações e, claro, vendo as ações preventivas que a gente pode fazer para causar o menor impacto possível. Durante o final de semana, acompanhamos o estado inteiro, nos solidarizamos com os municípios que estão sendo atingidos. Acho que o governador do estado mostrou trabalho, mostrou força na hora que precisava, dando apoio a todas as regiões. Essa porta aberta do extremo sul catarinense, através da AMESC, hoje nós temos aqui essa interação com o legislativo e com a presença do governo do estado e a FECAM junto, nos fortalece nas nossas pautas que nós temos no dia a dia. E, além de tudo, divulgar os índices importantes que nós viemos desempenhando a partir de 2020, no crescimento maior que o estado. Nós vivemos aí uma semana bem complicada, a questão da chuva, tivemos lá 150 milímetros em dois dias de água. Graças a Deus temos uma situação geográfica importante, temos dois rios importantes, que é o Mambituba e o rio Araranguá, que faz o elo junto ao mar. Tivemos algumas intempéries, não tanto calamitante, mas nos prejudica. O Alesc Dia fica por aqui. Mais informações sobre o parlamento você encontra na nossa agência de notícias e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!